Olá pessoal tudo bem? Comigo tudo ótimo? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como cultivar falenopsis em placas de cerâmica. Isso mesmo, aquela cerâmica que a gente utiliza para colocar piso nas nossas casas. Eu gravei uma sequência de vídeos anteriores onde eu mostrava como cultivar catleias nessas mesmas placas. E agora eu vou gravar uma outra sequência de vídeo mostrando como fixar as nossas falenopsis. E isso é justamente para que vocês possam ver que a gente pode estar utilizando esse substrato para diferentes tipos de orquídeas, desde que elas sejam epífitas, claro. Isso a gente que cultiva orquídeas já está cansado de saber. Mas antes de mais nada pessoal, eu peço aquele like. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para que o YouTube possa estar indicando para o maior número de pessoas e assim o canal continue crescendo e assim eu possa estar trazendo novas dicas simples e eficazes para o cultivo de orquídeas. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo. Vou precisar aqui das placas de cerâmica barbante, tesoura e pedaços de tecido para poder colocar nas raízes para poder reter a umidade. Se você tiver esfagno, você pode estar utilizando o esfagno, mas se você não tiver o esfagno, você pode estar utilizando pedaços de tecido de algodão ou até mesmo juta. Lembrando que dê preferência, se você for utilizar o tecido, dê preferência para o tecido de algodão e tecido que não se despigmenta. Eu não gosto muito do pigmento porque as raízes ficam com uma coloração diferente. E eu também não sei se a longo prazo isso pode ser, o pigmento possa trazer algum dano para as raízes. A gente pode já estar cortando o barbante no tamanho que você imagina, que é o suficiente para poder você fixar. Como a Phalaenopsis que eu vou utilizar aqui, elas estão pequenas, estão levinhas ainda, então não precisa passar muitas voltas, porque não é essa necessidade. Ela não tem peso para poder ficar balançando para lá e para cá. Aqui eu vou pegar a minha Phalaenopsis, ela está desse tamanho aqui, uma Phalaenopsis que não está tão grande. Eu vou pegar aqui o pedaço de tecido, vou colocar um do lado do piso e o outro do outro lado da Phalaenopsis, para que ela fique entre um tecido e o outro, para que ela fique dessa forma. A Phalaenopsis, como o crescimento é monopodial, não precisa a gente se preocupar tanto em colocar ela para baixo. Para baixo não, para deixar espaço, porque ela tem um crescimento monopodial. Então ela não tem esse rizoma como as catleias. Ela não possui pseudobulgos, então o crescimento dela é bem uniforme. Então você só precisa organizar ela no substrato, porque onde você colocar, ela vai ter um único tipo de crescimento. Então ela não tem frentes, ela só tem uma única frente, que é esse crescimento para cima mesmo. Você pode estar colocando bem embaixo, ou você pode estar colocando no meio, não tem problema nenhum. Eu gosto de colocar também embaixo, porque como ela vai continuar crescendo, então ela vai ter, fica mais legal. Para que a gente não coloque ela no meio, e aí ela vai crescer e vai deixar esse espaço todo para cá. Então é bom a gente colocar ela de forma estratégica, até mesmo para poder o arranjo ficar legal. E aí eu dou aqui o primeiro nó. A gente já colocou ela no local estratégico, e agora vamos envolver, para deixar ela ainda mais firme. Não precisa apertar muito. Para não machucar a nossa planta. Prontinho, está aqui a nossa falinopsis fixada. É isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.